Oi gente, tudo bem? Gente, eu mostrei lá no Instagram uma foto do meu cantinho do café e prometi que hoje eu iria montar junto com vocês. Não, o cantinho já está montado, só vou colocar as coisinhas lá dentro das bombonieres, fazer tudo junto com vocês. Então, vamos lá, junto comigo, montar esse cantinho do café. Então, gente, essa aqui é a minha cafeteira express que Deus preparou. Ela está vermelha ainda, gente, por falta de tempo, porque as tintas já estão ali. Eu vou pintar ela de rosa, lógico, né? Vocês sabem que eu sou a louca do rosa. E, gente, eu vou fazer resenha dela para vocês, tá? Porque ainda não tive tempo, por isso que ainda não fiz. Então, gente, aqui, ó, Deus preparou um potinho de cerâmica que ele tem aqui, ó, uma barrinha embaixo, begezinho. Gente, toda essa cerâmica aqui que vocês estão vendo é das lojas pernambucanas, tá? Esse casalzinho aqui de passarinho também é das lojas pernambucanas. Essas duas bombonieres, olha que amor. Uma eu vou colocar açúcar e a outra eu vou colocar leite em pó. Essas aqui não, gente. Essas lindonas aqui, ó, é da loja do Xing Ling mesmo, tá? Não é cristal, é vidro. Parece muito, né? Mas não é. Esses potinhos aqui que eu vou colocar, o chá, ó, é das pernambucanas também. Ele não tinha essa tampinha, foi euzinha que fiz, ó, uma tampinha. Esse potinho aqui é do mesmo, ó, das lojas pernambucanas. As colherzinhas eu comprei seis, gente, porque as minhas elas são maiores. Essa aqui eu achei mais delicadinha. Esse jogo de chíter aqui, eu não sei se vocês lembram, ela me deu há bastante tempo de presente. E eu amei, porque eu achei que ele quebrou um pouquinho do rosa aqui. Essa bandeja aqui, ó, minha mãe me deu. Ela é relíquia da família, ela é bem antiga essa bandeja. Mas eu pintei ela, vocês podem ver aqui o fundo dela também rosa e branca. Eu fiz uma pintura aqui um pouquinho diferente e eu achei que ficou muito bom. E aqui eu comprei esses biscoitinhos aqui, ó, que eles são baratinhos e eles são maravilhosos. Eu amo. Os meninos também gostam bastante. Aqui tá o leite em pó. Aqui eu fiz, ó, os torrões de açúcar. Gente, que gracinha. Tem um coraçãozinho aqui, ó. Depois, se vocês quiserem, eu ensino em vídeo pra vocês. É bem facinho de fazer. Aqui os chás. Eu tô colocando chá, gente, porque eu pensei, já que a cafeteira ela ferve água, quando a gente não quiser um café, eu já ligo ali e a água vai sair fervendo e eu já faço o chá aqui. Ah, gente, esse passarinho aqui, ó, ele também liga. E no finalzinho da minha bateria, eu vou ligar ele pra vocês tá vendo. Gente, esse passarinho aqui, ele liga, ó. Ele tem bateria, mas depois, na hora que eu tiver encerrando, eu ligo e mostro pra vocês. Agora, eu vou encher tudo pra gente ver como é que vai ficar. Então, eu vou começar aqui, gente, ó, colocando os biscoitinhos. Aí os biscoitinhos já ficam na mão, né? Faz um cafezinho e come um biscoitinho e aí fica tudo de bom. Então eu vou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, tudo prontinho. O biscoitinho, hum, delícia. Coloquei aqui, coloquei até demais. Coloquei o chazinho bem aqui, ó. Ana Cláudia ama chá. Aqui. Aqui eu coloquei açúcar que ainda sobrou e a gente vai repondo o leite em pó também, ó. Aqui eu liguei. O braço tá lindo. E eu acho que tá pronto o nosso cantinho de café. O braço tá lindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 pra eles, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, conta aqui nos comentários o que vocês acharam do nosso cantinho do café tá bom? só faltou aqui né gente, um quadro eu sei, ou alguns quadros mas eu fiz tudo assim muito corrido, comecei a fazer semana passada pra cá mas quando eu tiver um tempinho ainda, eu vou lá no centro ainda olhar uns quadrinhos pra me colocar mas eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada por assistir muito obrigada pelo carinho do pessoal do Instagram, que tá vindo aqui pro Youtube também obrigada as meninas, né as vizinhas lá dos stories, que tá sempre ali me dando aquele carinho, aquela força enorme, um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo